E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal ArribaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, rapaziadinha, bora, 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 bora. João Pedro Treck, só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Treck, Rodrigue, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que o Jaguim agora sempre virou freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz? Levanta guarulhos, levanta os amigos, levanta a minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno. E o Breno se tirou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual. O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima, às vezes também não consegue salário. Eu lembro que você falou até de barras e barras, calma que eu mato o JB, contra o Breno, Zé barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Dario com Cano no cano, eu sou Mário, Tronca não, eu preferi ser o Will e o Wonka. Mas o modelo vai pra mim que é idiota, no primeiro verso falou que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manobra. Uó! Ho! 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 Você trouxe a manopla, é a do infinito. Só que eu vou fazendo, essa rima não traia. Então você é o Thanos que tá portando joia. Lembra que pra quem você perdeu? Eu tô portando chatia. Você vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo. Agora cê virou um entulho, muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Sabe qual é o problema, na batalha você não se pertence Sabe qual que é o problema de Guarulhos você não pense Hoje nós arrancamos o seu crânio e mandamos um salve pro crânio Guarulhense Seu crânio de vermelho e se f*** eu Já, 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 pega, que te bate, você tá ligando agora, você se f***u Por que seu saco de mão mais aberto, não, deixa eu te dizer, eu tô se f***u Venho de vermelho com seu break pra tentar ganhar de mim, você confia o breu Passa o destino raro, não comparo, cê candidato, tchô, tchô, no frio Eu tenho isso, quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu, você tá vendo que ele se f***u Ele que tá sem educação faz alguma coisa, por que o filho não é só meu Ele tá crazy, só que tô easy, eu fico lazy Sabe que aparece aqui que é um corte, faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os pobres, já não tinha um ataque F***u ideia, mano eu rio em ver com a padeia, ok Eu rio em ver com a padeia, ok Eu não tenho uma ideia, barras e barras e barras e barras Barras e barras e barras, nem é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga F***u! Você já se mostraram que rimam forte, mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte, vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores, o Kroi e o Prado são os reis da norte É o Edge, por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato, sem alarde, vira um Mortal Kombat Ou Combate Mortal, morte do protagonista Sejam bem-vindos, espetáculo, norte do antagonista Cê perdeu de novo, cê perdeu de novo, meu salário é um volvo Cala a boca, tuta, cê baba ovo, tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat, pá Já tomou um fatality antes da luta acabar? Oooooooo F***u! 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 Fa- real ouisse o melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre Play 2 Nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passo no wassefy só para a Ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas pra primotentivo, a você Prado responde com medicamente Que foi rural! Dois cara precipitado Vou morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal, cês morre de balo Mas tá da hora legal Cê esqueceu de euro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa que está? Leva mal não, cuzão Se eu jogo, cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tempestade, nós faz chover Faz chover, cê não entendeu? Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2, porque começa na Matrix Termina na Norte Amor! E já era, mano, eu tô na terra Fala o pai taquera, tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou o jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim, eu não sei se você entende Essa métrica é bem diferente Que entra na sua mente e te invade Você até aplaude Humana, underground já é o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem, veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda, meu mano, eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Ae, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que cê enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz, meu mano, não importa o que eu faço No espaço, meu mano, eu só executo Maldito drop, não Maldito drop, não Agora toma aula e também uma visão Eu quero que se foda o drop E também quem é do Tik Tok É Hip Hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão, você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de Hip Hop Tô tão 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 bom assim de Hip Hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que o seu verso, meu mano, além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae, meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apolo Esse é um dos motivos que vários vão virar difunto Han, eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra cê falta assunto Não falta assunto, meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabresi Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligente é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico, eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir É, é muito fácil de fingir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê cuzão, eu jogo no Brasil Dá 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio, eu tô com sangue quente E agora peça a gente, hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um combo Realmente sou camisa nova Você tem uma visão de pombo Uma community da nação Tá ligado que agora você vai pro xão Fora as tiktok e as visualizações Mas eu te matei no drop maldito drop não Não Fala na sua boca, isso é prepotência Maldito drop não Vai deixando like e se escrevendo no canal Isso aqui é puxar, minha visão é de Falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o Falcão, seu cuzão Você acabou de tomar um tiro, eu te matei com a 12 Faz barulho, faz barulho, faz barulho Calma, tá em choque O mic tem que ficar na sua mão A senhora sabe o que você fala, agora não vale você falar que não Porque todo mundo viu, meu parceiro Você acha que você ima bem? Ele fala sobre ajudar, só fala isso enquanto se ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixas Falando Tá ligado, você nem me conhece Abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Te limando Esse moleque só quer hipope Quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar história E quem disse que eu posto, mano? Isso que é foda, né? 5, 5, 1, 1 Então vocês me explica como vou ajudar Se não ajuda, tá errado E tá errado se postar Então faz o seguinte Aqui, sem veneno E quem te reclama, arrombado ajuda você mesmo Esse pensamento que geral devem pensar Meu parceiro, geral também podia tá no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado é o arrombado É se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se fuder Você tem que pensar assim A bondade vai vencer o mal, não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou Então vai se fuder, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica tirando os outros A noite, pai Satisfação de sambar E por isso nesse momento, mano Eu infelizmente vou ter que te matar Tá ligado, mano? A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em trás final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho e um magrão Tá ligado que eu vou ter que te dizer Com a satisfação Que sambar E ser meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeitar é cumprir a missão Então Eu demonstro o respeito Mesmo assim Vou te bater E de fato, meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte Tá na sua frente A face da morte Tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite, meu filho Tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Aqui eu vim pra matar Você pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano, eu mato Que é com o sangue frio Você tá ciente Que nós tá pela terceira final Seguida aqui na norte Não adianta, parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois, quando volta pro seu Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera Toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Bate, palma, batalha da norte É só uma cima Pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente Ele é incompetente Sabe por que eu faço O verso diferente Hoje suas pernas Vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco Vai dar ré na sua mente Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout Desde pequenininho Então meu mano Você tem que entender Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas Vai tremer Eu nunca tremo as pernas É pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi inqueiforme o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe que eu faço O meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade Hoje eu tô no fim Você até falou Mano que ele embranqueceu Como assim O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade Eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade Fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr mesmo Quando foi cair Sabe por que que O meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele Com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita Que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental E o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha E não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que Eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga Pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É por o ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Você chapou de erva Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré Que tá rimando várias vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero A cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque Se é prato Eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Estrago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Ele falou que ele vai estourar Essa caixa de som Eu tiro suas peças Numa operação sangrenta E minhas rimas Vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som Porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Mó sequela Pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima Ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com o seu nível A ecusão Você deu vacilação Minha caixa é preta Porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz suadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones Porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião E eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A ecusão Pra mim isso é um frustrado A caixa é de ferramenta Realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips Que vem fechar a sua Você pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Pessoa Que nessa noite Pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama E mano Todo dia Toda hora E semana Nós é as tartaruga E você tá morto Porque hoje O show vai ser Dentro do esgoto Calma aí Fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mário Proz Eu mato a tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca Agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabonça Eu não sou a tartaruga Do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem 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 Yeah Vem Vem gerar na contagem família Vem Rima Mas em 3 2 1 Até porque esses 3 Na minha frente Tão moscando É jogo de mar E hoje Você vai pelo cana Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo 3 cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja Eu sou imbatível Ei Que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Ae Esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira Fora da jaula Mais um mano improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip hop O lado A E o lado B Do hip hop Ae Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Vocês Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência é seu maior problema Hã Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Vai faruna Eu cresço percebo Que é um funeral Se não atira direito No degrau Faço meu verso Num instrumental Cada bala Eu tiro de farapau Nunca perco o endereço Sabe mano Esse é meu preço Independente Boto minha vida no jogo Porque eu tô aqui É desde o começo Eu passo perto O canto O canto O canto O canto De cada cor Essa é a dupla Do arco-íris Oh não Não Tô uma turra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota Bem colorida É a dupla do arco-íris Só na faixa de Gaza A eponema Maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão constante Cê sabe que cê perde Independente Não ganhar da gente O Smurf E a Smurf Temorou Mas agora Você é só o Cebola Porque eu sou o peito Que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher Pra caralho Ela não anda Ela desfila Muito obrigada Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora Mano de carrilho Você rima tão ruim Que na batalha É um time que troca de filho Foi isso Que agora Você sabe que dá pra de cá Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É Quem se respeita Porque essa é multa improvisado Já quem tá tocando De você é o arrumado Entendemos Esse dinheiro Foi rejeitado Cantor original E o otário Foi adotado Tá ligado Essa daqui vai ser a função Pelo ser repreio improvisado Você não valeu a minha gestação Mas tudo bem meu mano Cê sabe que eu sou chagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai ir mais bem mais O otário Você tá por Me fazer valer um freestyle Na busca incessante De história Com punchline nego Estourando sua cabeça E fazer o meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente E sou inteligente É Sou neg Igual o imposto Eu sou diabo Sou quente E eu não morro Com bala Porque eu tô tipo O Fificente Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Deixa que eu Deixa esse flow Deixa esse flow Deixa esse mano Na cara do gol Você até sentou Eu decentei foi Pum 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 Se é ruim Igual fala Pum 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 Porque você tem Pum 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 Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião É uma assembleia Os cara ficou rimando Só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar Do jeito errado Com bala Falou que vai me matar Como um indigente Onde tá sua farda Eu não entendi O que você fala Você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara É Todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF Eu subi meu score no Serasa CPF é incancelável O impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro Porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox Minha cima é inoxidável É E como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice Pego a força Eu sou inabalável Mas aí parceiro Eu sei que o ouro Tá ficando até barato Porque simpatia Ela custa mais caro Mas nosso talento Ele é inestimável E aí família De quem começou pra quem termina Eu bato nesses cara Eu cuspo sem heresia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Você não passa de um maçom Você cusão Você não tá vendo que eu faço o hip hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha um vinte mil Encosta com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu fio Ai Vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Fato correto Você falou você tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns! 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 Vai deixando o like e se inscrevendo, rapaziada Isso é bom Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez? Papo reto quando que você passou o prado? Se é questão de ir pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se é questão de rimar Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto o que eu passei Lamento Go! 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 Chega! É, é, é Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip-hop Sem se garantir com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Ig Sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas mãos Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando, eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua É isso rapaziadinha Foram exatamente vinte e nove minutos e trinta segundos Rapaziadinha, a gente reagiu aqui a vinte e nove minutos de batalha de rima Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então eu não posso colocar só o compilado bruto aqui Eu tenho que colocar o meu rosto aqui Reage junto com vocês Espero que entenda de verdade Todo dia eu esteve de novo aqui no canal RimaSoloHD Rapaziadinha E serão reações de vídeos muito grandes De uma hora e trinta minutos Espero que entenda de verdade Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau